E o Dia dos Namorados está chegando e é na Coach em Ribeirão Preto que vem aí muitas e muitas dicas para os meninos. Para os meninos e para as meninas, gente. Coach Ribeirão, Dia dos Namorados em super campanha. Unlock Your Love. Desbloqueie seu amor. Olha isso, amei. E como você vai... Não é desbloquear, mas aqui o objetivo é prender. Prender o seu amor para sempre. Olha isso, gente. Nas compras acima de R$350, você leva este cadeado para prender o seu amor para sempre. Olha isso, gostei, hein? Vale a pena. Agora vamos falar de muitos e muitos looks, sugestões. Bom, os da semana passada eu amei. Já comprei uma. Quem acompanhou a gente, viu essa peça na nossa última matéria, linda. Eu não resisti, né? Fez muito bem. Ficou incrível para você. É, Coach, é da campanha do jeans. Agora vamos falar dos meninos e das meninas também, porque aqui eu estou vendo que você tem uma camiseta que é para eles e para elas. Sim, essa camiseta Unlock Your Love para eles e para elas. Veste super bem. Está na campanha dos Dia dos Namorados da Coach. Ela tem em preta e em branca. Olha isso. Ela faz parte da campanha da Coach. Ela faz parte da campanha da Coach. E para quem gosta aí de um look super bacana, despojado, olha a estamparia. Eu separei muita coisa de estamparia porque eu adoro e a Coach é campeã nisso. Gente, olha as camisas. Que lindas. E isso aqui o que é? Uma viscose, um tecido fresquinho, gostoso. Ele fica fluido no corpo. Gente, um presente essa malha, essa viscose. Linda a estampa, tecido delicioso. E olha para compor, para quem quiser montar um look bacana. Gente, com essa calça, esse tom de oliva. Que look lindo. Linda de viver. Quem não ama ganhar um presente desse. E fora, quem não tiver um namorado ou namorada, pode ter aquela campanha Love Yourself também. Pessoas, vocês podem se presentear. Meninos, meninas, para se presentear também é ótimo. É isso. Não só pode como deve. E bem, se eu não tiver um namorado, eu compro para mim mesmo com força. Com certeza. Bom, estou casada, né, gente? Eu estou casada, então meu namorado já está aqui. Cadê o cadeado? Já está no cadeado. Bom, vamos lá, gente. Olha esse. Como muda na hora que você coloca uma estampa diferente. Eu aproveitei a mesma calça, né, aqui para compor. Que peça linda. Linda. Não sei se dá para ver na tela, mas olha o dela ver dessa peça. É um linhão. Um toque gostoso, macio, fresquinho. Gente, que estamparia linda. A lavanderia dessa peça é incrível. Olha só, gente. Essa peça, essas camisas são da coleção, são da linha masculina da Colt. Que tem umas peças maravilhosas, mas que faz parte daquele armário que as meninas vão lá e roubam. Total. Total. Sem culpa. Olha isso. Vamos tirar essa calça agora e vamos falar dessa outra estamparia no marinho. Que está linda. Está linda. Essa estampa é incrível e neutra, né? Branco e marinho, dá com a vida. E de manga curta, quer dizer, é uma peça super versátil também. Agora, para os meninos, para os homens que não curtem uma estampa, tem aquele estilo. Eu não vou dizer tradicional, porque a Colt tem toda essa pegada descolada, né? Ela é atual, moderno, que a gente chama de vanguarda, né? Está sempre à frente do tempo. Gente, que peça linda. Linda, tradicional, agrada a todos. Todo mundo fica bem. É dessa linha Relax, então ela é mais soltinha, ela não pega no corpo. Não é essa camisa justinha. Ela fica toda confortável. Bom, vamos lá para as nossas fotos para o Instagram da Colt. Agora é a hora da gente fotografar. Nós vamos fotografar todas as peças. Vamos lá? Vamos para o nosso post. Agora, está postado no Instagram da Colt. Mais detalhes, tudo que você quiser saber, é lá no Instagram. Segue lá, gente, no Instagram, arroba Colt Ribeirão. Muita novidade, muita coisa boa, muita moda de primeiríssima. Os tecidos, vem para cá conhecer a gente. Os tecidos são incríveis. A roupa é imperdível e a gente está aqui, na rua João Penteada, número 740, do ladinho da Louvre, esperando por você. Lembrando que a gente continua fazendo as malinhas, então entre em contato com a gente através do nosso telefone, através do nosso Insta, que a gente vai ter o maior prazer em levar o melhor da moda para você. Legenda Adriana Zanotto Abertura